Meus amigos, fim de semana foi aí de muita chuva por toda a região, né? Várias cidades registraram estragos por conta da chuva e também do vento forte. Vídeos feitos por telespectadores dão uma dimensão dos estragos causados pela chuva em Birigui no fim de semana. A placa de um supermercado caiu depois da ventania e em outro supermercado a chuva forte invadiu a área dos caixas. Dona Eva conta que foram momentos de muita tensão. A praça que fica na frente da casa dela ficou cheia de galhos caídos. Meu medo, nossa, o que caiu de pedra? Porque teve pedra também. E foi uma ventaninha demais, demais. De acordo com os bombeiros, os ventos atingiram 80 km por hora. Foram registradas aproximadamente 100 ocorrências de quedas de árvores. No bairro São Brás, uma árvore caiu e levou a fiação do poste junto. Aquela agonia que o princípio morreu, a agorita encheu d'água também. Aí eu peguei e fiquei olhando, né? Pra ver se não tinha alguém que vinha pra pé da árvore. Porque ela descia e voltava. Descia e voltava. Pela terceira vez, na quarta vez ela caiu. Susto grande. Susto grande. Eu pensei que tinha sido até aqui a estrela que tinha voado. Quando eu fui olhar, ela estava no chão aí. Aí eu abri aqui o portão, peguei meu guarda-chuva. Aí saí pra ver se não tinha alguém debaixo daí, né? Aqui na Vila Bandeirantes, um cenário de destruição. O vento da chuva destelhou essa casa. A família ficou desalojada porque a gente pode ver. Olha o quarto, a situação que está. O armário ali, completamente destruído também. Uma situação muito difícil pra família que vive aqui. Isso porque todos os cômodos, eu vou pedir pro Ever mostrar, olha só. Estão sem telhado. O vento tirou as telhas de todos os quartos, também da cozinha. Aqui é impossível cozinhar. A situação que ficou aqui o fogão, também do lado de fora. É mais preocupante ainda, porque aqui a gente pode ver o telhado que caiu. Do meu lado está a dona Marilsa, que é quem mora aqui com o marido. Dona Marilsa, que susto. Muito sustante. Começou uma garoa, depois veio o vento, chovendo e ventando, barro bem forte. Derrubou o telhado de uma vez. A família de Marilsa está desabrigada. De acordo com a Defesa Civil de Ibirigui, não houve registros de feridos. Em Araçatuba, a chuva da manhã desta segunda-feira também causou transtornos. Começar de novo, tentar do zero. É, fica essa situação de não saber para onde correr o que fazer. A Prefeitura de Ibirigui informou que desde sábado faz uma força-tarefa para realizar os reparos junto com várias secretarias. Já sobre a casa da dona Marilsa, a Prefeitura disse que a Defesa Civil visitou o local e que a Secretaria de Assistência Social vai avaliar a situação da família e prestar o suporte aos atingidos pela ventania. Natal Iluminado foi cancelado neste domingo por conta da chuva e uma nova data será divulgada pela Prefeitura em breve.